Senta na pica Senta na pica Senta na pica Senta na pica Gordão tem bala Gordão tem bala Gordão tem bala É os gostos aqui Gordão tem bala Gordão tem bala Gordão tem bala É os gostos aqui Gordão tem bala, não te ama Mente pra você Patrocino lança Só pra poder te comer Gordão tem bala, não te ama Vente pra você, patrocino lança, só pra poder te comer A sequência, a sequência, a sequência, a sequência, a sequência, a sequência, a potação Eu sinto rento, 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 rebolando Eu sinto rento, 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 rebolando Joga a buceta por cima da vara, joga a buceta por cima da vara, vem pra colinha Gordão trem bala, joga a buceta por cima da vara, joga a buceta por cima da vara, vem pra colinha Gordão trem bala, senta na pica Gordão trem bala, não te ama Gordão trem bala, não te ama Vente pra você, patrocino lança, só pra poder te comer A sequência, 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 a potação Gordão trem bala, joga a buceta por cima da vara, joga a buceta por cima da vara, joga a buceta por cima da vara Gordão trem bala, joga a buceta por cima da vara, joga a buceta por cima da vara, vem pra colinha Gordão trem bala, gordão trem bala